Oooooopa fala, tudo tranquilo? Roma com Serenity Rise Eu estou aqui com um mega violão nas costas, vamos dar uma olhadinha no Berrante Eu fiz um de água aqui De gelo, é de gelo, é de gelo Está ali os efeitos das melodias E as habilidades, a mesma coisa, coloquei o ataque de gelo 1 ali Olho crítico 4 Vamos matar um bicho Flaco a gelo Já está tudo aqui, eu já peguei Vamos só fazer o rango Eu estou achando que depois da próxima Depois do próximo bicho Vai aparecer a primeira missão de frenesia mesmo, que é o esquema do Tower Defense Está ali um bicho Desculpe 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 E destrava uma 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 mecânica de reforço de arma Que é útil Com certeza Vamos nesse bicho aqui É gelo nele Isso Já vamos direto Chegando O que é isso? O que é isso? O que é a habilidade? Vamos aqui, habilidade de troca, será que eu consigo fazer aqui? Acho que sim Ali há habilidade de troca Isso, o padrão é esse que eu fiz Que ele dá aquela piruleta no chão E tem Eco, vamos colocar no eco pra ver O que é isso aqui Qual que é a diferença Ok, ela faz toda uma Presepada ali Faz toda uma Presepada Acho que dá pra poder emendar o bagulho da melodia Porque aparece um símbolo ali Vamos ver se eu lembro Vamos ver se eu lembro Tá aqui o cara aqui Vamos dar Ah, esse daqui eu preciso Tocar a nota musical pra poder Funcionar ali Por exemplo Botei o A Aí eu tenho que chegar aqui Isso, ele dá tipo um dano ali Cadê o rapaz? Caiu? Não, tá aqui Olha lá Ele dá tipo um Uma mega porretada E é claro Os Os Ataques do Cabin 7 Mas eu fui parar lá Na casa do Piclis Ixi, foi bem no corpo Tomou na cara Dá pra fazer uns combos aqui Opa Escapou, escapou, escapou Ah não Vai vir um arduo ali Olha Eu vou montar E fazer aquele esquema Dar um na cabeça do outro Isso Ai, a câmera tá presa Agora a gente monta Ah não Eu fiz errado Era pra mim usar o Azur Mesmo Eu vacilei Não tem problema A gente dá porrada no Azur Aqui Agora vaza o Azur Ah Tomei uma martelada na cara Vai nem vir minha vida Tá piscando ali, tá piscando ali Então Eu esqueci como é que eu faço Pra poder soltar a mega música Ah tá, ali, 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 ele apareceu agora Eu tenho que tocar as três As três paradinhas Vai Ah tá, apertando errado, é aqui Isso, aí Toca a melodia infernal Exatamente De novo ele deve tacar ali Dá nele, dá nele Vou botar um nocaute aqui pra poder Ai que pena Então eu toco as três notas Aí libera ali em cima Sai fora, tem um bicho pequeno aqui que tá me perturbando Não era isso que eu queria fazer Antes o meu azul, o azul já vem voltando pra encher o saco Ai, pra cara do peco, Zardu Tomou, tomou 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 Oh Kaija, morreu Morreu, velho Eu vacilei ali na No começo Nem vi mesmo, cara Foi essa porra de veneno aí Que deve ter comido Aí o Azuras veio E deu uma borrachada Já era Agora eu não sei qual modo eu prefiro O normal ou esse aqui Eu acho que esse aqui, parece que esse aqui é mais Rápido na hora de engatar as coisas Não sou nenhum Virtuoso Aqui no No berrante, coloca aí na seção de comentários Qual que você acha melhor Isso, a primeira missão De frenesi Apareceu agora A gente fala com a moça aqui Aí missões Envolvem defender Kamura e tal Aparece como urgente Mas vai abrir uma aba ali Exclusiva para essas missões Vamos matar monstro aí no próximo vídeo A gente faz essa primeira missão Baroth Baroth aqui Baroth Por que é fogo Fogo Fogo, não, eu vou com É gelo, acho que é gelo Eu vou com berrante mesmo Com berrante mesmo Deixa eu ver se tem Alguém para falar comigo aqui Não Moço grato aqui A ficha dele É gelo lá 40 na cabeça e no corpo Monstros pequenos E a vida nativa Vamos fazer o rango Não deu tempo nem de capturar o rapaz Rapaz, morreu Faz o rango Faz o rango aqui Cara da riqueza Deixa eu ver qual é essa cara da riqueza Aumenta a quantidade de zenes Muito bem-vindos Pronto Habilitou os três Excelente Vamos tentar dar porrada no Baroth ali Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui. Ah! Oh, caceta Morri Não morri, velho Mas olha só Ah, quase Vamos com calma, com calma, com calma Vamos tocar as músicas Toca a outra música Foi embora? Não toco, não toco Não, não toco a música Melodinho infernal Quebrou, quebrou a testa dele Não, não toco Ah Vou sair Não, não toco Não, não toco a testa dele Ok E aí E aí Aí você tem que Decidir o barofa Ele vazou, desistiu Não, não toco a testa dele Nossa, que cagada Bateu ali Bateu ali Era pra me ter tomado a borrachada na cara ali Com certeza Vamos lançar ele Aí eu lançar ele no mar Mas não deu não Foi o Renoplus, velho Renoplus, maldito Não, não, não toco a testa dele Olha Ah, não, não toco a testa dele Ah Ah Como é essa piada, velho Ah, morreu? Talvez o fogo seja melhor, velho, nele Não, não toco a testa dele Não, não toco a testa dele Tem que comer muito arroz com feijão Pra poder jogar direitinho Com esse berrante Fazer uma luta Próxima Uma luta mais limpa Ah Mas Até que não demorou tanto assim, né Sete minutos, dez minutos Bom, até pra outro monstro logo Já chegar chegando no Ah No culo É o que fica faltando O culo E o Tetranadon Vamos logo no culo Que acho que vai ser dois palitos E o resto eu vou fazer aqui Off, né Então no próximo vídeo A gente faz a A primeira É Frenesi lá O torre de defesa cabuloso Então já vamos chegar chegando Vai ter que aceitar a missão, né Pra poder chegar Vamos lá Tudo bem Vamos ver Tem que�ir O que não é You can O hours O dias U Which O J Um O U Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carregou lá em cima a melodia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.